Qual é o problema? Olha, desculpe não poder ajudar vocês de verdade, mas não precisar uma dessa. O quê? Acha que eu armei essa? Chamando de mentirosa? Ah, é? Repete-nos. Então, tá ca... O que é só isso? Retira o que disse! Retira o que disse! Não pense que só porque é mulher eu vou te dar refresco! Jess Wood, parem com isso já!